Boas pessoal, aqui é o Blue, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estou aqui com o GameSteel TM. Hoje vamos reagir aqui a um vídeo que eu já fiz uma vez aqui no canal, talvez alguns de vocês não se lembrem, já foi há bastante tempo, que foi a reagir a fails ou momentos engraçados da televisão brasileira. Eu tenho a certeza que vocês vão gostar, os últimos vídeos que eu fiz sobre isto tiveram muito sucesso, portanto cá estamos outra vez, desta vez aqui com a participação do GameSteel. Desde já, se vocês quiserem passar no canal dele, o link está aí na descrição, deem lá uma força também no canal dele. E já sabem aquelas coisas do costume, se já sabem que gostam disto, deixem um like e se forem novos por aqui, inscrevam-se, já sabem como é. Redes sociais também está tudo aí na descrição. Vamos lá então aqui ao que interessa, ok? Siga! Ok pessoal, vamos então aqui ver isto. Qualquer coisa que não esteja muito bem é normal, nós estamos aqui em umas condições um pouco improvisadas, estamos a ver isto no telemóvel, mas pronto, seja como for, vamos lá então aqui ver isto, bora! Que se vê que tem, é? São as... É, os canais lá. Como vocês já viram nos vídeos anteriores, fazer jornalismo ao vivo é um risco danado. Estão a mulher também. Às vezes as coisas não saem como planejado. O que é que passou ali? Não é interessante. É de um... Um metro, ele estava a dizer que as juntas eram de um metro. Um metro que pode acontecer ao vivo. Uma semana no centro de Campinagrado. O que é aquilo? É uma barata. Pera, pera, pera. Afinal, é uma barata. É uma barata. É uma barata. E esse é o tema de hoje. Ai, cara! Os maiores micos do Jornalismo Brasileiro. Bota lá para o 3. Para o 3, bora, bora. Não é por nada melhor que vai desenhar qualquer coisa. Eu já sabia que ia desenhar qualquer coisa. Porquê? Porque é que ele desenhou isto? Não quer funcionar nem a cacete. Vamos dar uma olhadinha? Não funciona, eu estou descrindo. Clica, clica. Não é por nada, mas eu acho que isto é uma TV normal. Eu acho que isto é de tomado. Deve ser uma TV normal. E ela continua a tentar, coitada. Não está indo. Eu não vi nada, mas ao vivo tem disso mesmo. Acontece às vezes do repórter se embananar nas palavras. Turistas descobrem trilha para subir o pão de açúcar sem pagar. E acabou o estresse. Autor de repórter do Harry Potter. Do Harry Potter. Harry Potter. É uma repórter. É. É. Elec... 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 O governo deve publicar nos próximos dias a medida provisória que transfere... O que se passa ali atrás? Elec... Chama Maria. Maria. Eles estão todos a chamá-la. Estão fazendo um mundo... Estão fazendo um mundo novo. E ela vai vir para trás... Tem vezes que nem os apresentadores se entendem. Eles começaram a discutir. Começaram os dois ao mesmo tempo. Isto é direto. Ou seja, as pessoas não podem fazer isto. Eu. Eu. Então, quer que lhe a escalada? Tu. Então. É só eu que começo. Ai, tu emendou isto aqui? Besta quadrada. É. Besta quadrada. Em direto. Besta quadrada. E um homem de 53 anos, sem passagem pela polícia, foi preso em flagrante, hoje, no bairro Cidade Jardim, em Jundiaí, por cor... Por... Eu acho que ele está a morrer. Ele está engasgado, o homem. Se alguém o ajude. Tem repórter que realmente passa mal ao vivo. Como essa coitada que começou a ter ânsia de vomito e se segurou como pode. Temendo igual vara verde. Mas agora foi definido esse período por conta das enchentes. E uma outra ação divulgada... Ela está a tremer. Está a nota. Ela está mesmo... É da Anvisa. Perdão. Ai, a gente sente-se o vômito aí para baixo. Que os produtos importados do Peru para o Acre vão passar por... Ai, ela já... Estás a ver a inspiração dela? Ela já está a ficar. Ai, coitada. É de 45 dias. Renata. Obrigada, Priscila, pelas informações. Ela só está tipo a pensar... Ai, ainda se viu. A vomitar. A vomitar. O outro que não estava bem foi esse finlandês candidato a deputado. Durante a entrevista, ele deve ter ficado nervoso e começou a passar mal. Só que ele não podia perder a pose na frente das câmeras. E então ele fez o impensável. E eu? Porque ele não diz que ele está com o vômito ali na pechecha. Que nojo! Que nojo! Esse cara é um herói. Coitado. Ai, é muito lindo. Já outras pessoas ficam tão nervosas na frente das câmeras... ...que começam a rir na hora errada. Como essa coitada que mora lá em Genitalândia. GENITALANDIA GENITALANDIA GENTILANDIA GENTILANDIA GENITALANDIA GENITALANDIA Agora ultimamente mais Pera o pai dela está desaparecido e ela está saída Eu já vi isto Péssimo Bad vibes isto coitado Isso aqui então já começa tendo crise de riso de um jeito que nem consegue apresentar o jornal É a intro do jornal e ele depois vai estar-se a rir Frio Oh no Incrível Justo também quando começa Começou e ele começa-se a rir E ele agora não para Ela fica assim de 5 horas 5 horas assim Ele até já está a chorar Olha para aquilo Não sei não é que o pessoal lá em casa devia estar aqui para pesquisar Ele não está-se a rir de quem mesmo? Pois porque isto foi alguma coisa que aconteceu antes da intro E nós não sabemos Exatamente Desmaiou Desmaiou Coitado O que é que se passa ali? Eu não estou a entender Ela estava a levar com aquele boizinho ou morreu antes de... Eu acho que estava a levar qualquer coisa Outra Eu acho que está bem Eu acho que está bem Eu acho que está bem É que eu devia organizar para... Olha aquele também Sim, para lá Eu acho que o cara é Tudo já... Prova... Digamos em dia Ele já se implementou Está mesmo nas últimas Está mesmo nas últimas Mas isso deve ser bem mal quando for isto É verdade Sim, sim Pô Sério isto é mais comum do que eu pensava As pessoas desmaiarem assim do mar Mas lá está Acho que não são na TV brasileira Isso é o que parece que foi amarrar o sapato Não voltam Bom pessoal é isto Nós não podemos ver o vídeo todo Porque entretanto se não Ficava muito comprido né E vocês também não têm paciência Para nos ver aqui muito tempo Né Enfim Seja como for É sempre engraçado Tipo estas coisas dos fails da TV É sempre É sempre engraçado E uma coisa que eu Ainda não tinha visto e vi agora É que tipo Há muita gente a desmaiar ao vivo Tipo assim do nada Exatamente Dizendo que é tipo estás assim e depois Acho que nunca vi nada Cá em Portugal Acho que pelo menos em direto Nunca vi ninguém a desmaiar Eu também não Por acaso não Já vi vários fails mas desmaios Desmaios também não Eu por acaso já reagi também a dois vídeos de fails Por acaso não foi este Foram outros dois vídeos diferentes Por acaso só neste vídeo aqui foi primeiro Acho que vi pessoas a desmaiar Pois eu também não tinha visto Era mesmo fails a ver desmaios Exato Sim também não sei Isto é mais comum do que eu pensava Seja como for É sempre engraçado E depois tens aquela parte em que Logo no inicio em que cai um bocado o cenário Em cima da apresentadora Se querendo a TV Globo Acho eu Não sei o orçamento da TV Globo Deve estar complicado Não sei Já estou a processar Vou ser processado agora Pronto Enfim É isso pessoal Espero que tenham curtido Seja como for Mais uma vez Se a qualidade não tiver grande coisa É o normal também Para o meu canal Portanto vocês já sabem E é isso Passem aí no canal do Game Steel Se vocês ainda não conhecem O link está aí na descrição As minhas redes sociais e isso tudo Também está tudo aí Vocês já sabem como é que é O like, essas coisas Vocês já estão fartos de ouvir isso Enfim É isso Eu sou o Blue E até ao próximo vídeo